Eu não tô bem, você também, mas tem solução Eu não tô bem, você também, mas tem solução Eu não tô bem, você também, mas tem solução Eu não tô bem, você também, mas tem solução Eu não tô bem, eu não tô bem, você também, mas tem solução Eu não tô bem, eu não tô bem, eu não tô bem, eu não tô bem, eu não estou bem, eu não tô 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 Que vivi, tava comigo Essa calentada me mostrou Que gigante tá jogando aqui Que gigante tá jogando aqui Que a saudade é Sem dança, sem Que momentos bons Que eu não tô bem Você tá bem Mas tem solução Que a saudade é Sem dança, sem Que momentos bons Que eu não tô bem Você tá bem Mas tem solução Não, não Que gigante tá jogando aqui 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 Estou andando a big bitch De momentos bons E eu não tô bem Você também Mas tem solução